Galera, agora eu acredito Agora tudo que tá rolando é tudo fake news Se não é o Chico Barney ou o Dieguinho que posta Não acredite não, gente Porque tá rolando fake news aí, tá? De placas que não existem Veja só Entregou a placa pro Lucas ali de Sonso Carreirista E prestativo Oxi Sonso, carreirista E prestativo As plaquinhas de Cariúcha pra Lucas Essas sim são verdadeiras Tá, gente? Essas sim são verdadeiras As outras plaquinhas Não acredite que tão rolando Tudo fake news, inclusive uma que rolou Que é tudo fake news Fake news, fake, fake, fake Agora essas são verdadeiras Que vão lá nos páginas Que vocês confiam, gente Não fica nesse povo aí, fake news Atrapalha até a vida da gente comunicador Sabe? É muito feio isso, viu? Nossa, pessoal É, tudo por ver Desespero Aí o comunicador Que nem nós Se atrapalha aí E acaba passando informação errada Mas aí que, ó Tá certo, tá gente? Tá certo, tá gente? Tá certo